Olá gente, tudo bem? Então, tá aí aqui novamente, tá? Pra fazer um vídeo pra você maravilhoso. Espero que você que esteja assistindo agora esteja ótimo. Então, aí te pede que você não apenas assista, você deixa seu like, compartilha o vídeo e o mais importante, se inscreve no canal. Assim você vai estar ajudando o canal da IA a crescer e não vai perder nenhum vídeo postado, ok? Hoje a IA veio trazer aqui um Iue Yamin, que é muito importante pra gente que tem casa de axé, mas pode ser feito por qualquer adepto, certo? Tanto de candomblé, de umbanda, de culto tradicional yorubá, enfim. Então, é muito importante. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Comenta, gente, curte, tá? Não só apenas assiste. Não custa nada deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Então, vamos anotar os materiais que vocês irão precisar. Você irá precisar de água fresca, você irá precisar de sal grosso, você irá precisar de folha de amendoeira, folha de mangueira e folha de genipapeiro. Tudo folha fresca, ok? Você irá precisar de essência de canela, sabão da costa e bucha vegetal, certo? E cominho em grão, ok? Se não tiver o cominho em grão, pode usar o cominho em pó. O que é que você vai estar fazendo? Você vai levar ao fogo, em uma panela, a água fresca e o sal grosso, certo? Você vai deixar ferver e vai adicionar todas as folhas da mangueira, do genipapeiro e da amendoeira. Você vai adicionar, vai continuar fervendo e adiciona também o grão do cominho, certo? Se não tiver em grão, você adiciona o pó do cominho e deixa ferver mais um pouco. Em seguida, você vai desligar, vai deixar amornar, certo? E vai tomar um banho de cabeça aos pés, certo? Do lado de fora da sua casa, certo? Depois disso que você tomou esse banho, você vai exatamente pegar o sabão da costa. Gente, o legítimo, tá? Você vai pegar sabão da costa, vai colocar a quantidade na buchinha vegetal e você vai tomar banho, certo? Terminou esse banho com o sabão da costa, você vai se enxuga, tá? Enxuga o corpo e veste uma roupa de cor clara, ok? Então, mais uma observação. Esse banho, ele só pode ser repetido três dias seguido, certo? Você não pode estar tomando este banho com muita frequência. Ou seja, começou hoje, toma hoje, toma amanhã e depois da manhã encerra. E depois vai passar um longo período novamente, muito tempo, para poder vir a fazer esse tipo de limpeza, tá? Então, esse banho é para você afastar as negatividades do seu corpo e afastar algo que alguém tenha usado de feitiço, de bruxaria, para poder estar lhe atingindo. Ou qualquer uma outra pessoa que você queira ajudar. Que essa pessoa esteja sendo vítima de bruxaria, de negatividade, enfim, tá? Então, se chama Iwe Yamin, é um banho das nossas mães ancestrais para estar tirando e limpando o nosso corpo dessas energias negativas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se inscreve no canal, é importante, porque assim vai estar me ajudando. E deixa seu comentário e deixa o teu like, tá bom? Até o próximo vídeo. Ireô, axé!